O projeto que prevê punições para quem invadir terras, prédios e áreas públicas segue para a análise do Senado lá em Brasília. O texto já foi aprovado na Câmara Federal com a participação direta de políticos paranaenses. De acordo com o projeto, quem praticar o crime de invasão de propriedade, inclusive de prédios públicos, ou tomar posse de um bem sem autorização, será penalizado. No texto, entre as sanções previstas, estão as proibições de que o condenado participe do Programa Nacional de Reforma Agrária ou permaneça nele, receba incentivos fiscais como créditos rurais, se inscreva em concursos públicos ou receba, ainda, auxílios e benefícios do governo federal. São considerados crimes de menor potencial ofensivo, então, na verdade, essas condenações acabam muitas vezes não ocorrendo de fato. Esses processos por esbulho processório, violação a domicílio, acabam sendo resolvidos pelo que a gente chama de transação penal ou suspensão condicional do processo. O projeto segue agora para análise no Senado, após passar pela Câmara Federal. Se for aprovado e sancionado, ele prevê que essas punições terão duração de oito anos. Além disso, de acordo com o texto, elas só poderão ser aplicadas após o trânsito em julgado da condenação. Isso significa a partir do momento em que não há mais possibilidade de recursos. Hoje é a impunidade que permite a invasão e o esgulho processório. Esse é mais um dos projetos do pacote anti-invasão em resposta ao Abril Vermelho e a barbaridade que é nós testemunharmos invasões de propriedade privada em pleno 2024. Nós não podemos permitir que o MST ou qualquer outro movimento social continue invadindo a propriedade privada, continue atrapalhando o agronegócio, continue atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Então, o governo, mesmo contra, nós conseguimos derrotar. Se aprovada no Senado, a proposta segue para a sanção do presidente Lula. Caso os senadores façam alterações no texto, ele volta para análise na Câmara dos Deputados. Marques Souza, boa noite. Essas punições, que inclusive doem no bolso, podem frear essas invasões? É o que esperamos. Boa noite para você, Camila. E para a nossa audiência sempre qualificada. É importantíssimo deixar a lei mais dura contra os bandidos. Quem invade o que é dos outros comete crime e precisa ser duramente punido. Parabéns aos deputados que aprovaram a medida, em especial ao relator do caso, deputado Pedro Lupion, aqui do Paraná. Na discussão lá no Congresso, deputados de esquerda, que não aceitaram a derrota, já falam que vão recorrer ao Supremo. Dizem que o projeto é inconstitucional. É surreal. Acham inconstitucional punir quem desrespeita a Constituição, que garante o direito à propriedade privada. E esse direito é importante porque está diretamente ligado à própria liberdade humana. A propriedade garante que uma pessoa tenha total posse dos frutos de seu trabalho, sem o risco que outros se apropriem dele. E também é importante lembrar que é preciso ter uma lei clara contra quem planeja crime. Quem planeja crime tem que ter medo de os cometer. Se quiser invadir, que arque com as consequências. Essa nova regra deve ajudar a acabar com a indústria das invasões. Tem muito líder social que, na verdade, usa agricultores pobres como massa de manobra para objetivos estritamente ideológicos. O Brasil respira aliviado. A nova lei é um alívio para quem produz de verdade e não aguenta mais trabalhar com o medo do MST rondando a cerca. Camila. Marco, muito obrigada pela sua participação.